Olha só galera, olha o que vai sair daqui de dentro galera, olha eu não vou matar tá, não vou matar não Mas olha, olha a bagaceira Olha a turma galera, tem mais, ainda é só um não, olha só Olha só galerinha, infelizmente eu vou ter que desmanchar a casinha deles porque, né, tá vendo? Não vamos matar não galera, olha o velho ali, é bravo, tá bravo Olha só turminha do barulho galera, olha Eita, apanhada, medão, menino Mais volte, velho Cê é doido Olha o monte de rato, menino Eita porra, menino Olha aqui, olha o monte, ó Vé Vé Ratada, medão Cê é doido Olha galera, não vou matar não, né São praga, mas Não tá me fazendo nenhum mal Tá aqui na obra, né Deixa nos comentários aí, você mataria Esses pequenininhos Olha só Olha eles aí Tem muito canto pra eles se esconder, deixa eles aí pessoal Valeu Se inscreve, compartilha Tamo junto Olha só Vai pequenininho, vai Olha galerinha Isso foi meu vídeo